O Pecado A salvação é Jesus, o Senhor A salvação é Jesus, o Senhor O Filho de Deus quer nos salvar Quem tem Jesus, o céu vai morar Jesus é o caminho, a verdade É vida, é caminho de amor A salvação é Jesus, o Senhor 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 O homem O pecado afasta o homem do Senhor O pecado só traz a perdição Porém nós somos pecadores Mas Deus enviou a salvação A salvação é Jesus, o Senhor 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 O Filho de Deus quer nos salvar Quem tem Jesus no céu vai morar Jesus é o caminho, a verdade É vida, é caminho de amor A salvação é Jesus O Senhor, a salvação é Jesus O Senhor, a salvação é Jesus O Senhor, a salvação é Jesus O Senhor O pecado afasta o homem do Senhor O pecado só traz a perdição Porém nós somos pecadores Mas Deus enviou a salvação A salvação é Jesus O Senhor, a salvação é Jesus O Senhor, a salvação é Jesus O Senhor, a salvação é Jesus O Senhor O Filho de Deus quer nos salvar Quem tem Jesus no céu vai morar Jesus é o caminho, a verdade É vida, é caminho de amor A salvação é Jesus O Senhor, a salvação é Jesus O Senhor, a salvação é Jesus O Senhor, a salvação é Jesus O Senhor Amém, graças a Deus Amém, graças a Deus